que tiveram o siso mal extraído, que ficou um pedaço da raiz e que uma vez diagnosticado, foi tirado essa raiz que estava lá. Um dente mal tirado pode causar sérios problemas de saúde, da mesma forma que uma infecção dentária não tratada pode levar a um quadro grave de saúde e até matar em alguns casos. Se você pesquisar no Google, vai encontrar vários casos de pessoas que morreram com infecção dentária generalizada, inclusive alguns famosos. Relação entre os órgãos e os dentes. De acordo com essa filosofia conhecida há mais de 5 mil anos, a desarmonia em um dente acarreta no desequilíbrio no órgão correspondente e vice-versa. Ou seja, quando os nossos dentes não estão saudáveis, todos os órgãos do nosso corpo podem ser afetados. Vamos ouvir o doutor Lair Ribeiro. Geralmente um médico vê um corpo sem boca e um dentista vê uma boca sem corpo. E parece que são duas coisas separadas. Parece que a boca foi delegada para o dentista e o médico ficou com o resto do corpo. Mas primeiro que não chega uma boca sozinha num consultório. Nem chega um corpo sem boca num consultório médico. Então o médico tem que aprender a olhar mais para a parte odontológica e o dentista tem que aprender a olhar mais para o corpo como um todo. Uma infecção dentária assintomática, um canal maltratado, uma extração inadequada de um dente siso, por exemplo, que tem muito a ver com o coração e com a pressão alta. Eu já vi casos de jovens com pressão alta que tiveram o siso mal extraído, que ficou um pedaço da raiz e que uma vez diagnosticado foi tirado essa raiz que estava lá, inadequadamente ainda lá. E a pressão normalizou. Nunca mais precisou tomar remédio com a pressão. E a pressão era alta por causa dessa infecção que tinha na área do siso. Agora que você tem esse conhecimento, compartilhe com todos. Isso é coisa séria e todos precisam saber. Tchau.